Olá, muita gente depois que fez o update, bom, alguns desses últimos dois updates que chegou para o Windows 11 eles perceberam, eu já vi muita gente falando isso inclusive, que o copiloto simplesmente sumiu do computador deles eles estavam com ele ativo, ele estava funcionando perfeitamente, mas depois do update, esse copiloto sumiu do computador delas e no vídeo de hoje eu descobri o que é que está acontecendo e eu vou contar para vocês por que o copiloto está sumindo, o que você deve fazer para você recuperá-lo, se é que dá para você recuperá-lo surpresa para vocês, eu vou contar isso para você logo depois na vinheta, então não vai embora que o vídeo já vai começar Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tech o meu nome é Sérgio e você é muito bem-vindo aqui no meu canal, se você for novo aqui aproveite, inscreva-se aqui no Sérgio Tech não se esqueça de dar o like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês e se você já for um inscrito aqui no canal, se você quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal considera tornar-se membro aqui do Sérgio Tech, pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela junto com esse montão de gente bonita aqui que são os membros aqui do canal para mostrar para todo mundo carinho a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tech tá bom pessoal? Gente, no decorrer do mês desse mês e do mês passado, novembro eu vi que muita gente andou falando aqui nos comentários aqui dos vídeos que eu coloquei aqui quando tinha algum update no Windows que o copiloto sumiu e perguntava ali para mim, Sérgio, por que que o meu copiloto sumiu? e eu ficava boiando, eu não faço a menor ideia porque o copiloto sumiu né, aí agora e cada vez que sai algum update sempre tem duas ou três pessoas que falam, ah eu tava com o negócio funcionando aqui perfeitamente e aí do nada sumiu o copiloto, aí eu falo, caramba, que certo que tá acontecendo né, porque eu já fiz o teste aqui em casa ele tá sempre funcionando certinho, e agora eu tava dando uma olhada aqui no site que é do Windows Central Windows Central, cadê aqui, Windows Central né, e eu vi que eles comentaram aqui, tem uma matéria aqui que é do Kevin Oken, 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 Okenuá Okenuá, é Okenuá, já falei né, Okenuá, e ele falou aqui que a Microsoft se pronunciou, por que que o copiloto sumiu depois do update que as pessoas fizeram no computador delas, é, basicamente a Microsoft descobriu que tem um bug bug, tem um bug que tá ferrando com o computador das pessoas, ou seja, os, quando você tá com o copiloto funcionando ali no computador, tem horas que some os ícones da sua área de trabalho, tem hora que troca a posição desses ícones e tem algumas horas que o computador fica meio instável, dá umas, dá umas urucubaca aí no seu PC então o que que aconteceu? A Microsoft achou melhor remover o copiloto desses computadores até ela resolver o problema né ela só não disse o que é, o que é que tem nesses computadores que podem causar isso eles não falaram se é algum tipo, se é algum, se é algum hardware em específico né, sei lá o cara que tem a placa de rede modelo tal 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 causa isso, o cara que tem o mouse tal 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 causa isso não, eles não falaram o que é que causa, mas eles falaram que tem um bug que está acontecendo com alguns computadores interessante que eles sabem que computadores que vão dar pau e eles já tiram desses computadores na hora de fazer o update olha como que eles estão ficando espertos, é bom né, porque a pessoa não tem dor de cabeça quando faz o update né recentemente né, a build que mais deu esse problema, que mais pessoas migraram né, que mais pessoas ficaram sem o copiloto foi a build 19.045.3758, que é o update KB 503.22.78 as pessoas que instalaram esse update aqui e o copiloto funcionou, no caso deles né, tiveram alguns bugs com como no caso os ícones sumirem, ícones trocarem lá, trocarem lá de lugar e coisas assim, então para algumas pessoas esse update nem chegou para elas, bom, chegou o update mas o copiloto foi desativado nesses casos aí e o que é que a Microsoft fala que você tem que fazer para você poder ter o copiloto de volta, nada, só você esperar que ela vai consertar o bug e o copiloto vai voltar a funcionar no seu computador, outra coisa que ela diz também que também estava dando caquinha no seu copiloto, é quando você usava duas telas, então se você tem dois monitores você também poderia ter bug no seu computador, poderia ter algum bug com esse copiloto o copiloto aqui, eu estou usando aqui duas telas aqui, eu sempre usei duas telas aqui no meu PC e o copiloto funciona perfeitamente, bom, perfeitamente dentro do que ele funciona até hoje né, porque de perfeitamente ele está longe de estar funcionando perfeitamente, mas ele está funcionando, eu não tive bug nenhum lá com ícones trocar de lugar, a tela mudar de tamanho, não tive nada disso, então é uma coisa que a Microsoft está ainda trabalhando nisso, ela vai colocar também o copiloto, como eu já disse para vocês em um outro vídeo, até no Windows 10 né, então ela, você pode ter certeza que ela vai arrumar bem rápido isso, porque o copiloto gente, é o como eu posso colocar isso, é o melhor recurso que ela criou, melhor, até o presente momento, é isso que vai vender o próximo sistema operacional para as pessoas, é a inteligência artificial, então ela vai arrumar isso e vai deixar ele show de bola, funcionando bonitinho, porque ela quer que isso esteja funcionando perfeitamente para as pessoas usarem, tá, então isso acontece mesmo quando é uma versão meio que de teste, porque se você prestar atenção, você vê que o íconezinho que a gente olha aqui embaixo né, cadê aqui o copiloto aqui ó, quando a gente olha aqui embaixo ó, o copiloto ele tá em versão pré né, então ele não tá pronto ainda, ele é uma versão de teste dele né, então até ele ficar pronto, tá funcionando certinho, a gente tá literalmente funcionando como beta tester né, porque até agora né, a gente não tá com esse recurso funcionando 100%, então a gente é um beta tester né, é só isso que eu posso dizer né, e tem gente que tem bug com ele ainda e e lasca com o computador, então é bom até que ela já tenha esse conhecimento para ela já desinstalar o copiloto de computadores que ela acredita que vão apresentar problemas né, então isso explica, porque muita gente é, é, andou comentando comigo ultimamente que o copiloto sumiu depois que fez update né, então você pode estar hoje com o seu copiloto funcionando perfeitamente aí e do nada ele, sei lá, bugou, sumiu do seu, do seu computador e você ficou tipo assim, mas caramba, cadê o copiloto que tava aqui? ele foi dar uma volta, ele foi comprar cigarro e ele volta logo, bom, tomara que ele volte logo mesmo né, mas é isso que a Microsoft fez, ela simplesmente removeu do seu computador para evitar que você tenha algum problema um pouco mais para frente, eu achei bem legal, isso porque se é para você ter bug, para você ter dor de cabeça, é melhor não ter o recurso ativado né, então pelo menos ela, ela tomou essa consciência e fez isso para as pessoas não ter dor de cabeça, então eu achei interessante, é, ela finalmente se pronunciar sobre isso, eu só queria que ela tivesse colocado o aviso né, tipo, sumiu o copiloto do seu PC, deixa ali na sua área lá de, de trabalho, manda uma notificação ali, fala, olha, o copiloto que tava aqui, a gente removeu para evitar que você tenha um bug, alguma coisa, alguma coisa assim, seria até interessante se ela fizesse isso né, porque mostra que ela tá realmente empenhada em tomar conta ali do, do bem estar daquele computador que a pessoa está usando com o sistema operacional dela, seria interessante se ela fizesse isso, mas, pelo menos a gente ficou sabendo por outros, por outros meios aí né, aqui no caso aqui, através aqui do site que é do Windows Central, para a gente poder contar para vocês aqui, você não ficar boiando, assim como eu fiquei, quando as pessoas perguntavam para mim o que é que aconteceu com o copiloto delas, não, não é verdade gente, mas eu espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para você, ah, antes disso, escreve embaixo aqui nos comentários se o seu copiloto sumiu e depois voltou, ou se o seu copiloto sumiu, foi comprar cigarro e até agora não voltou e você tá esperando ele para saber o que é que aconteceu com ele, escreve depois embaixo aqui nos comentários, que eu gosto bastante de ler os comentários de todos vocês aqui no canal, tá bom pessoal? Mas, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma maneira, se você for novo aqui no canal, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tech, não se esqueça de dar um like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal, com muito carinho para todos vocês, e se você já for um inscrito aqui no canal, você quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considere a tornar-se membro aqui do Sérgio Tech, pois eu vou fazer a questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela junto com esse monte de gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal, para mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tech, então pessoal, eu posto vídeo no canal todos os dias às 11 horas da manhã e eu espero do fundo do meu coração, vê-los aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui, se Deus quiser, amanhã, tá bom pessoal? Um abração para todos vocês, eu espero que vocês fiquem muito bem, vocês fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho